Bom dia a todos. Espero que tudo esteja bem. Estamos aqui para mais um APPT de Ciências Humanas. E assim como nós combinamos na semana passada, hoje vamos resgatar o tema da APPT DEPAP da última terça, que é a avaliação educacional. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, vamos então ver a nossa pauta de hoje. Em relação à avaliação, temos que ter em mente que ela é super importante dentro desse processo que nós estamos vivendo. A avaliação vai nos permitir realmente perceber quais são as maiores fragilidades do processo educacional. É uma importante aliada da gestão educacional que nós já tratamos e é um foco importante para nós estarmos pensando em como apoiar o nosso estudante na retomada dos estudos presenciais quando for o momento. Então, nossa pauta de hoje é realmente retomar o documento orientador da APPT, que foi publicado em maio, fazer o resgate da pauta da semana anterior, falar sobre os conceitos e características do processo avaliativo global e falarmos também sobre as peculiaridades que podem ser aplicadas na área de ciências humanas quando falamos de avaliação. Nossa interação, assim como na semana passada, ela vai se dar por meio dos comentários do YouTube e também eu já quero de antemão agradecer a toda a participação que vocês tiveram na semana passada, que foi super bacana e muito, muito, muito obrigada. Tudo que vocês estão fazendo aí de comentários, de observações é muito válido, eu estou lendo tudo, estou levando em consideração sugestões de pautas, sugestões em relação à tecnologia, tecnologia, é muito válido e realmente isso agrega muito ao nosso trabalho, porque eu penso que o nosso trabalho realmente é uma construção coletiva, ok? Dando sequência, então, ao nosso trabalho, nós vamos, então, retomar aí o nosso documento orientador, gente. Então, para o documento orientador, nós vamos lembrar que ele fala que a avaliação, ela é primordial para nós identificarmos, então, quais são as fragilidades do processo educacional, que nós deveremos, então, retomar, né, quando nós tivermos a volta aí do processo de aulas presenciais. Então, a gente sempre tem que pensar que a avaliação, ela tem que ser diversificada, utilizar diferentes instrumentos, ela tem que favorecer esse acompanhamento do processo pedagógico, e além disso, ela tem que incentivar o comprometimento, o engajamento do estudante na realização da atividade proposta e no processo de aprendizagem. Dentre os instrumentos avaliativos, nós podemos destacar a realização de atividades, né, não presenciais, através, principalmente, aí das entregas, né, das atividades propostas, sejam elas por meio digitais ou físicos, quando dá, do retorno, né, das atividades presenciais, e levar sempre em conta, se houve envolvimento, engajamento, se o estudante conseguiu fazer atividade com autonomia, com protagonismo, de acordo com aquilo que nós propusemos, de quais habilidades e de quais objetos do conhecimento foram propostos naquele roteiro de estudos, naquele plano de aula, naquele projeto de pesquisa, naquilo que nós propusemos para os nossos alunos. Além, né, da gente pensar na aprendizagem, né, como algo que vai sendo consolidado aos poucos, a avaliação, ela vai servir justamente para a gente verificar, né, se esse processo, ele teve êxito ou não, ou até que ponto ele teve êxito, nós temos sempre que pensar que a aprendizagem, quando ela está envolvida, né, numa massa, né, numa aprendizagem com metodologias mais ativas, elas vão realmente conseguir engajar mais o aluno, né, nas atividades propostas pelos professores, e essas atividades, a partir do momento que a gente propõe, né, um engajamento maior, uma metodologia ativa, ela pode ir além, né, das provas, né, ela pode estar ali tendo um rol de atividades mão na massa muito grande, como, por exemplo, mapas mentais, resumos, fechamentos, cartazes, né, histórias em quadrinhos, produções de texto, os memes que eles gostam tanto, os podcasts, como nós falamos nas ATPCs passadas, produção de pequenos vídeos, do lapbook, que é aquele livro que pode ser tanto físico quanto virtual, que são imagens e pequenos textos, como se fosse um grande mapa mental, os folders e os questionários também. Então, a gente pode pensar numa gama de atividades onde nós possamos ali perceber, né, a ação do nosso aluno, sistematizando os conhecimentos, né, os objetos do conhecimento propostos pelos professores, pelo centro de mídias, para estar articulando, então, essa aprendizagem. Avaliações internas, pessoal. No documento orientador, lá destaca que as avaliações internas são muito importantes. Por quê? A partir das avaliações internas, os professores conseguem, então, fazer o fechamento do bimestre. Com base em quê? Com base em todas as habilidades que foram trabalhadas durante o período, o professor, ele vai conseguir, então, elaborar um quadro de avaliação, onde ele consegue perceber, ali, o progresso da aprendizagem do seu aluno. Então, podem ser provas, trabalhos finais de bimestre, né, ou até mesmo de unidades temáticas no currículo. Aquilo que o docente, né, achar mais pertinente desenvolver ali, desde que aponte, né, as habilidades que foram ali trabalhadas e também que leva em conta o contexto de cada escola. Porque, como a gente já falou anteriormente também, cada escola tem o seu próprio contexto, tem a sua realidade e, na hora que o professor faz a avaliação, ele deve, sim, levar isso em consideração. Essas avaliações internas, gente, então, elas vão levar em conta habilidades, conteúdos, né, desenvolvidos, que são os objetos do conhecimento, a responsabilidade do aluno na execução e na entrega desses itens avaliativos, o engajamento, né, então, tudo isso vai ser levado em conta, além das habilidades, daquilo que o estudante trabalhou, né, que foi proposto também na avaliação da aprendizagem processo, na AP. E vamos relembrar que a nossa AP, ela vai ser realizada de 25 a 29 de maio agora, e que as instruções em relação à sua aplicação e seu registro, provavelmente serão enviadas pela Seduc, creio que ainda esta semana, segundo a fala do secretário, na última sexta-feira. Então, nós devemos, aí, aguardar, porque parece que teremos, aí, inclusive, novidades quanto ao registro dos resultados da AP, tá, no sistema da Seduc. Em relação à AP, muitos professores ficaram em dúvida, né, como que os alunos vão estar realizando essa atividade em casa, né, uma vez que são exercícios em quase que sua totalidade de múltipla escolha, o que o aluno vai, então, estar ali demonstrando de aprendizagem, se ele está fazendo fora da escola, fora do espaço físico e da orientação, ali, do professor de forma direta. Então, uma possibilidade, né, de fazer, realmente, uma verificação, se o aluno respondeu, se ele entendeu aquilo que ele respondeu, é que pedir, né, se ele citar aos alunos, que eles esbocem, né, a resolução das questões, de tudo que eles foram ali fazendo, passo a passo, para que o professor possa, então, ter acesso a esse mecanismo de verificação da linha de raciocínio do aluno, ao estar respondendo a AP. Esses esboços, gente, eles podem ser tanto digitalizados e enviados por aqueles alunos que têm acesso ao recurso através de um documento de imagem, ou eles podem também ser entregues no retorno, né, das aulas presenciais, aí vai ficar bem a critério da realidade, dos combinados do professor com a escola e com os alunos, porque, como eu disse, cada realidade é uma realidade específica, tá? Nós temos alunos com amplo acesso aos recursos e outros que, infelizmente, não têm acesso, e aí a gente tem que pensar também que eles precisam ter oportunidade de estar participando e de estar entregando as atividades solicitadas nesse retorno presencial, porque nenhum aluno pode ficar para trás, nenhum aluno pode ser prejudicado, e a gente tem que pensar que nós estamos vivendo um contexto, um cenário muito diferenciado nesse quadro de pandemia, onde nós não temos certeza de nada, né, a única certeza, como eu coloquei anteriormente, né, a citação do Bauman, A única certeza é a incerteza, nós, enquanto pessoas, né, não sabemos se estaremos vivos até o dia de amanhã, né, então, quanto mais até o retorno das aulas presenciais, é tudo uma incógnita, né, todos nós estamos aí sujeitos ao imprevisto. Esses instrumentos, né, que nós vamos usar durante o período dos estudos remotos, eles são os mais diversos, e um desses instrumentos de verificação do avanço de aprendizagem pode ser um instrumento em forma discursiva, ou seja, utilizar os recursos, né, das plataformas de aprendizagem virtuais, né, dos aplicativos, para estar fazendo uma avaliação de forma oral também para os nossos alunos. Os podcasts, pequenos vídeos que eles podem elaborar, a interação deles nas rodas de conversa, nos chats, nos comentários, tudo isso pode ser levado como uma forma de complementar essa avaliação global do aluno através da sua expressão oral, tá? Então, isso é bem importante, porque a partir da expressão oral, a gente consegue realmente verificar se o aluno ali naquele momento, ele entendeu o que nós tentamos ali passar, o que ele viu no cinto de mídias, se ele compreendeu as nossas aulas e as atividades que foram propostas também anteriormente. Dentre os instrumentos, né, para verificar a observação, né, dessa aprendizagem, nós podemos ver dali a questão da participação e engajamento, de que forma que a gente pode estar listando isso. A participação, se o aluno tem acessado o centro de mídias, né, se ele tem conseguido, nós sabemos que ainda há muitos problemas de conexão, questão dos dados, mas se o aluno tem conseguido isso, né, os relatos dele, a sua interação nas aulas, tudo isso pode ser levado em conta, até mesmo se ele está conseguindo interagir com o professor através, né, do Google Classroom ou de outro aplicativo, dos grupos de WhatsApp, que muitas vezes a escola formou, do Facebook. Então, essa verificação de interação é bem importante, pode ser um recurso aí para avaliação. Monitoria, gente, isso é muito bacana, porque tem muitos alunos que têm mais facilidade, né, de estar aí acessando, mais facilidade em aprender e compreender aí as habilidades propostas, e pode estar realmente aí sendo um facilitador, né, um monitor para os outros colegas. Então, esses estudantes que podem trabalhar, né, como o apoio do professor na monitoria dos colegas, também podem ser incentivados, né, a fazer isso e servir como também um instrumento de avaliação para o professor. Aí, aquele nosso aluno, né, que não teve acesso aos recursos digitais. Então, aqui, independente se ele tinha os recursos e não participou, né, ou se ele realmente não tinha esses recursos, teve maior dificuldade, as atividades que foram propostas, ele vai ter que entregar de alguma forma no retorno presencial. Então, nós vamos considerar na hora de fazer essa mensuração, né, da avaliação, se ele se esforçou, se ele fez com autonomia, se ele teve responsabilidade em executar o que foi proposto, como ele desenvolveu a atividade e a entrega. Então, isso será feito no retorno presencial. Registro de desempenho nas avaliações. Pessoal, isso é bem importante. Nós temos que estar ali como uma responsabilidade nossa, né, enquanto profissionais, fazendo um registro detalhado, né, de como está sendo esse processo de avaliação, esse processo de aprendizagem do nosso aluno. Por quê? São esses documentos, são esses registros que vão nos permitir, quando do retorno presencial, fazer realmente a identificação das avaliações que o aluno não foi bem, né, de quais habilidades precisam ser retomadas, precisam ser resgatadas, o que pode ir adiante, o que ainda precisa de maior atenção. Então, essa regularização da vida escolar do estudante, quando do retorno, né, do ensino presencial, ele vai estar totalmente pautado nesses registros, né. Então, a gente tem que ter ali muito bem estruturadas as nossas anotações, né, tudo aquilo que a gente trabalhou, quais eram as expectativas de aprendizagem, o que foi alcançado, o que não foi, até que ponto foi, né, alcançado pelo estudante, para que nós possamos realmente traçar as novas ações pedagógicas no retorno. Autoavaliação, gente, isso é muito importante. Quando nós falamos em autoavaliação, ela é um mecanismo que nós vamos encontrar para que o estudante, né, ele possa fazer uma autocrítica, perceber em quais momentos ele esteve ou não engajado nesse processo de aprendizagem, até que ponto ele conseguiu alcançar os objetivos propostos, né, nas atividades, nas avaliações, e é uma forma que nós temos de sensibilizar o estudante também para que ele se comprometa ainda mais nesse processo, né, de aprendizagem. E também para nós é muito importante autoavaliação, porque quando nós paramos e refletimos sobre nossa prática, sobre os instrumentos avaliativos que nós estamos utilizando com as nossas turmas, nós conseguimos ali perceber também que às vezes é necessário, né, é fundamental rever alguns rumos. Então, a gente muitas vezes formula uma avaliação que nós achamos que está maravilhosa, que vai alcançar os objetivos propostos, e de repente não é bem por aí. A gente não teve aquele sucesso que a gente esperava. Então, será que não é hora de também pensar, olha, isso funcionava bem no presencial, agora no estudo remoto não está dando muito certo. Como que eu posso rever os rumos desse processo, né, dessa avaliação, para que eu consiga ter um resultado mais satisfatório em relação ao rendimento do meu aluno. Então, é bem importante para nós também. Avaliando com equidade. Então, quando nós pensamos em equidade, nós pensamos em oportunizar as mesmas chances a todos os nossos alunos. Então, quando a gente pensa em avaliar com equidade, nós temos que pensar que a avaliação, ela deve estar atendendo a todos os estudantes, aqueles que têm os recursos digitais ou não. Essa avaliação, ela tem que ser proposta dentro de um contexto real do que nós estamos vivendo, com os estudos remotos e, ao mesmo tempo, pensar que nós temos que ter níveis diferentes, né, graus diferentes de dificuldade, né, das atividades propostas para que nós consigamos aí perceber em que etapa, né, de aprendizagem, em que etapa de consolidação das habilidades cada um dos nossos estudantes está. Então, é o mesmo princípio quando a gente pensa lá na AP, que nós temos exercícios, atividades de pequena, média e grande dificuldade. Então, a gente tem que pensar nas nossas avaliações nessa mesma linha de raciocínio. Lembrando que nenhum estudante pode ser prejudicado, mesmo aqueles que não têm acesso aos recursos, né, como um computador, internet, eles têm que ter a oportunidade de fazer as atividades, então, a gente tem que fazer os ajustes, as adaptações de um contexto digital para o contexto físico para atender realmente a todos os estudantes e assegurar, né, essa garantia de acesso à aprendizagem com equidade. No documento orientador, gente, na página 30, lá ele vai, inclusive, reforçar essa ideia, né, caso haja estudantes que não conseguirem acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados. Por isso, para que possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas no retorno das atividades presenciais. Então, no retorno da atividade presencial, todos terão a oportunidade de realizar atividades de reforço, de recuperação, de estar realizando novas avaliações para serem contabilizadas as suas notas. Então, o objetivo é assegurar a aprendizagem e se tivermos que rever aí as notas, também haverá essa possibilidade com as avaliações de recuperação. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o processo de avaliação global. Então, a gente vai retomar alguns pontos da TPC da EFAP e aqui eu quis, inclusive, trazer um novo autor, né, para a gente estar discutindo também, que fala sobre avaliação global, além da Jussara Hoffman, né, do Luquez, que foram bastante citados na TPC de terça-feira passada da EFAP, eu quero trazer à luz aqui para vocês a discussão sobre o SESA-Cou. Então, eu acho que é bem interessante o ponto de vista dele sobre a avaliação, eu acho que ele sintetiza bem ali as ideias, né, que nós falamos na terça-feira passada lá com a TPC da EFAP. Então, vamos a essas ideias, né, básicas aí sobre a questão da avaliação global. Para o SESA-Cou, nós temos funções básicas, né, na verdade, duas funções básicas sobre avaliação. A primeira é diagnosticar, né, então, identificar que tipo de ajuda o nosso estudante ele precisa para conseguir progredir nas suas habilidades, né, na aprendizagem de habilidades, de acordo com as suas necessidades específicas. E a segunda função fundamental é controlar, que é justamente verificar se esses objetivos de aprendizagem foram não alcançados ou até que ponto foram, o que precisa ser retomado, o que precisa ser identificado, através, então, de novas oportunidades aí de aprendizagem. Para o SESA-Cou, nós temos três tipos básicos de avaliação. A avaliação inicial, que nós também conhecemos como diagnóstica, a avaliação formativa, que também a gente pensa nela na avaliação continuada, e a avaliação somatória, que é a avaliação final. Então, tanto a avaliação diagnóstica quanto a avaliação formativa, elas têm um caráter mais qualitativo e a avaliação somatória um perfil mais quantitativo. Então, vocês percebam que os três tipos de avaliação, eles estão integrados, porque um depende do outro, né, porque a partir da qualidade da aprendizagem, eu quantifico essa aprendizagem para poder fazer o que? Os registros, para poder fazer a documentação, né, institucional, que é onde nós vamos ter ali a documentação da vida escolar. O SESA-Cou, ele vai, então, classificar, né, ali, a avaliação diagnóstica inicial como aquela que vai buscar verificar os conhecimentos prévios. o que meu aluno já sabe, o que ele tem ali de limitações e o que ele precisa superar, né, para que ele consiga ali avançar nas aprendizagens. Então, a gente avalia o que? Os esquemas de conhecimento, ou seja, aquilo que vai ser relevante, os conhecimentos prévios do meu aluno, que ele precisa ter para continuar o processo de aquisição de habilidades, né, esse processo de aprendizagem. Então, quando eu vou iniciar ali o meu ano letivo, eu faço uma avaliação diagnóstica de entrada, tanto a institucional quanto a interna da escola, né, do professor, nós vamos perceber o que o meu aluno já sabe, eu posso iniciar um conteúdo, um objeto de conhecimento novo, uma unidade temática curricular nova, ou eu preciso ainda resgatar, né, habilidades anteriores, reforçando-as para dar condições de ir adiante. Quando que eu avalio? Ou seja, a gente já percebe ali, se ela é inicial, se ela é diagnóstica, é no início de uma nova fase de aprendizagem. Então, pode ser no início de um trimestre, mudança de uma unidade temática curricular para outra, é sempre na fase inicial. E o que que a gente vai avaliar? Como que a gente vai avaliar o nosso aluno? Através de dados que a escola já possui, as fichas individuais, por exemplo, até mesmo uma avaliação de sondagem, né, com exercícios baseados nas habilidades e objetos de conhecimento da fase anterior. Esses registros que nós vamos fazer, né, e a interpretação das respostas dadas nos testes, nas avaliações de diagnóstico, nós vamos, então, lançar, né, como base para nós pensarmos na prática educativa, quais são as ações que nós vamos desenvolver para que meu aluno consiga a partir daí, recuperar ou avançar em habilidades que nós estamos propondo. Já a avaliação formativa, gente, é a avaliação que visa o processo de aprendizagem, né, então, é aquela avaliação que ela se dá a todo o momento do processo de aprendizagem, então, ela é a observação sistemática que nós fazemos do nosso aluno, isso nós podemos fazer com base em planilhas, em registros, em listas, né, de habilidades desenvolvidas ou não pelos nossos alunos, cada professor tem o seu próprio controle, o seu próprio jeitinho ali de estar fazendo esse registro, mas essa avaliação, gente, é aquela que vai ver os progressos, né, as dificuldades, os bloqueios que o meu aluno tem durante o processo de aprendizagem, então, enquanto eu estou trabalhando ali na unidade temática do currículo, que tem várias habilidades e objetos de conhecimento diferentes dentro da mesma unidade, eu posso, ali, estar realizando diferentes avaliações durante esse processo com diferentes instrumentos, eu posso usar, ali, seminário, eu posso usar, ali, na produção de vídeo, eu posso estar usando uma avaliação com testes de múltipla escolha ou de questões abertas, então, eu tenho um rol, ali, de instrumentos avaliativos que eu posso estar durante todo o processo, né, de aprendizagem executando com o meu aluno. então, como que eu vou avaliar de maneira sistemática focada no processo? Então, ele está conseguindo, de que forma que ele está conseguindo ou não realizar essa aprendizagem, tá? Então, registro e interpretação é fundamental nesse tipo de avaliação. É, inclusive, uma das que os professores mais têm dúvidas, né, que é a avaliação formativa, porque a diagnóstica, ela é a avaliação de sondagem, né, e a avaliação final, que é a somatória, nós também já temos uma prática maior, né, que já vem aí de uma prática mais tradicional. A avaliação formativa é aquela que muitos professores ainda têm um pouquinho de dificuldade. Inclusive, no final da nossa exposição hoje, eu vou mostrar para vocês um modelinho de avaliação formativa que eu elaborei junto com uma outra amiga, para que a gente possa estar vendo quais são os elementos que ela deve contemplar, tá bom? Avaliação somatória. Então, como o próprio nome diz, ela vem fazer uma quantificação, né, de conhecimentos, de conteúdos, de objetos do conhecimento que foram alcançados durante a etapa final do processo de aprendizagem. Então, ela é uma avaliação verificadora, tá? Uma avaliação final. Aqui até eu coloquei aquele quadro, né, de habilidades por bimestre da área de história, onde nós vamos ter aqui, na avaliação somatória, eu vou elaborar atividades, né, podem ser questionários, né, de múltipla escolha, de questões abertas, onde eu vou identificar se a habilidade proposta, no caso aqui eu peguei uma do sexto ano, a EF06HI01A, e ela diz assim, identificar as diferentes noções de tempo cronológico da natureza e histórico. Então, lá nos meus exercícios, eu vou trabalhar qual objeto de conhecimento. Então, eu trabalhei com o meu aluno a questão do tempo, sincronia, diacronia, o sentido da cronologia. Então, eu proponho exercícios que vão, então, mostrar se o meu aluno ao final do período ali, proposto de estudos, ele desenvolveu ou não essa habilidade. Ou outros também, né, podem ter várias habilidades sendo avaliadas aí durante as nossas avaliações. E aí, gente, ela vai, então, quantificar quanto que o nosso estudante conseguiu ou não aprender. Ela é a que vai ser, então, aquele dispositivo onde eu percebi, junto com a avaliação em processo, que é a formativa, com a diagnóstica, ela vai, então, sistematizar as outras avaliações para quantificá-las, tá bem? E o que eu avalio na avaliação somatória? Os diferentes graus de aprendizagem. Então, ela é realmente uma avaliação final, de nível, né, de fim de período, de bimestre, onde eu vou lá observar se tudo aquilo que foi trabalhado eu posso quantificar no último elemento ali, avaliativo. Então, ela é a etapa do final do processo de aprendizagem. Então, através dos registros, observações, a interpretação das respostas e comportamentos dos meus alunos, as perguntas propostas e situações, né, de aprendizagem, eu percebo ou não se tivermos ali uma concretização, uma cristalização, né, das aprendizagens das habilidades propostas. Agora, a gente vai perceber, como eu já falei agora há pouco também, né, mas de uma maneira mais clara, que a avaliação, gente, ela é um processo global da aprendizagem. A gente, muitas vezes, inclusive, quem está aqui na minha faixinha de etária, né, por volta dos 40 anos, um pouquinho mais, nós passamos por aquele processo de verificação da aprendizagem através de exames que eram realmente muito pesados, né, eram praticamente um terror, né, para os alunos passar pelos exames finais, muitas vezes a gente tinha esses exames só ao final do bimestre, e era um terror, porque se você fosse mal no último exame, muitas vezes você ficava, inclusive, retido, né, na série. E agora, a gente tem uma outra ideia de avaliação, como a própria Jussara Hoffman, né, o Luquezzi, o César Kohl, e até mesmo o Zabala, eles falam em avaliação de habilidades e competências, mas de uma forma integrada, né, durante todo o processo de aprendizagem. Então, nós vamos notar que nós estamos percebendo ali que é uma mudança de foco. Eu vou avaliar a competência, a habilidade que meu aluno conseguiu aprender e desenvolver, e não mais se ele memorizou, né, conteúdos. Então, é uma avaliação que realmente é significativa, e ela, então, é integrada pelos três elementos, né, ali, interligados, complementares, que são os três tipos de avaliação. a diagnóstica, a formativa e a somatória ao final. Então, o professor, através desses três momentos de avaliação, ele consegue colher ali, né, elementos, onde ele toma ali uma visão geral sobre como o aluno aprendeu, que dificuldades ele teve, que possibilidades que ele vai ter ainda de alcançar as habilidades propostas. Então, tanto o professor quanto a escola, conseguem ali de uma maneira mais harmônica perceber as necessidades educacionais do aluno para poder fazer um apoio realmente que funcione, né, que é resgatando, incentivando, engajando o meu aluno a aprender. Então, a avaliação, ela é todo um processo, né, ele visa ali ver o todo. Então, não tem a questão só se o aluno acertou ou errou e para ali. Não, é refletir sobre os erros e acertos, pensar na avaliação como algo que é global realmente, porque através dos erros dos meus alunos, eu consigo também repensar a minha prática, a minha ação pedagógica, eu consigo identificar as fragilidades e os pontos fortes e se eu vou adiante ou não, se eu preciso resgatar ali conteúdo, se eu preciso resgatar ali algumas competências, algumas habilidades, para que realmente o meu aluno tenha uma aprendizagem efetiva. Então, a avaliação, gente, ela tem que ser algo do todo. Quando eu vou fazer a minha nota de bimestre, eu creio que a maioria de nós já faz isso há algum tempo, nós pensamos no aluno durante todo o processo de aprendizagem daquele bimestre, e não apenas nas provas finais. Então, por isso que a gente fala desse processo global, né? A nota do meu aluno, ela reflete ali todo o seu processo de aprendizagem naquele período avaliado e não apenas as avaliações pontuais. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão da avaliação e as ciências humanas. Eu tenho aqui quatro recomendações que são bem válidas, que a gente pode inclusive estar discutindo também, porque eu gostaria inclusive que vocês falassem um pouquinho das suas práticas pessoais de avaliação, para estarmos trocando ideias, vocês podem estar fazendo esses apontamentos aí nos comentários. Tem muitos colegas que são novos na docência, nós temos observado isso bastante durante o processo de avaliação da DI, muitos novos professores que estão inclusive trazendo todo esse rol metodológico, mas que às vezes não tem a prática na sala de aula, ainda consolidada, porque estão ainda nesse processo de interação com os alunos. E nós temos professores com ampla experiência que podem estar relatando as suas dificuldades, os pontos fortes que foram desenvolvendo ao longo da sua prática, para que nós possamos então realmente fazer essa construção coletiva e refletir um pouquinho sobre a avaliação no nosso dia a dia. Primeiro ponto da recomendação, gente, é a observação sistemática. Então, trabalhar realmente visando que o meu aluno tenha atitudes de autonomia, de protagonismo, de engajamento, e eu vou observar isso e fazer os meus registros, né? Então, por exemplo, eu posso elaborar um portfólio de participação do meu aluno, esse portfólio pode ser tanto físico quanto digital, eu posso elaborar fichas de acompanhamento, onde eu coloco ali um checklist se ele participou da aula ou não. Tem, inclusive, alguns professores, amigos meus da nossa área que fazem isso há um bom tempo e fazem muito, assim, debates, rodas de conversa e onde um dos principais instrumentos de avaliação, inclusive, é justamente essa checagem, né? Essa observação sistemática dessas atitudes do aluno, da sua autonomia, do engajamento nessas discussões, somado às outras avaliações, né? Escritas ou em produtos finais, projetos, né? Mas é bem interessante porque, às vezes, aquele nosso aluno, ele tem uma dificuldade maior em fazer um registro por escrito, mas ele tem facilidade na oralidade, então é bem interessante a gente estar levando em conta, né? Principalmente na nossa área de ciências humanas, onde a gente parte muito da questão da reflexão, da discussão, da expressão oral, utilizar esses mecanismos para estar também fazendo ali a nossa avaliação. Segundo ponto, análise das produções dos alunos, que é a questão da avaliação processual. Se a gente parar para pensar, tudo que o nosso aluno participa, tudo aquilo que ele realiza, é parte do processo de avaliação. Então, as suas interações, as suas produções, as leituras, produção e interpretação de textos, as leituras e interpretações de imagens, tudo que ele faz durante os projetos que nós propomos, os roteiros de estudo, as situações de aprendizagem, tudo isso pode ser considerado como parte desse processo avaliativo, né? E não só aquilo que ele entrega no final. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com os alunos lá no Viscondim, eu fiz bastante tempo, muitos projetos lá, inclusive um projeto de mitologia, né? Eu tive bastante apoio dos professores da área de ciências humanas, lá bem bacana, e de outras áreas porque a gente fazia interdisciplinariedade. Uma das coisas que eu levava bem em conta durante o processo de avaliação era o engajamento, né? Eram o que os alunos produziam, porque como tinha expressão oral, às vezes o aluno era tímido, mas ele trabalhava na parte de confecção dos elementos, né? Do produto final. Então, tudo era avaliado, né? E também com equidade, porque a gente tem que levar também em conta as singularidades dos nossos alunos nesse processo de avaliação. A terceira recomendação, gente, são atividades específicas. Então, aquelas atividades que têm caráter de objetividade nas respostas. Por exemplo, um questionário, um paper, né? A exposição de um tema, seja uma produção de texto ou, né, oralmente, mas é importante que a gente também tenha objetos específicos de avaliação quando eu quero realmente focar em alguma habilidade específica ali. Então, eu posso ter esses elementos da avaliação das atividades específicas sendo, inclusive, repensados de maneira qualitativa, mas podem ser instrumentos quantitativos. Por exemplo, eu posso fazer um questionário com o meu aluno, né? Onde eu tenho ali a necessidade de uma objetividade nas respostas, mas na hora que eu estou fazendo a avaliação daquele questionário, eu vou ver a qualidade da sua resposta, o seu entendimento e aí eu quantifico, né? Então, isso é bem importante. E, por último, resgatando aqui a questão da autoavaliação, pessoal. Com a autoavaliação, vamos lá, o aluno ganha autonomia, ele desenvolve autocrítica, ele percebe que a crítica construtiva, ela é muito benéfica para a nossa evolução enquanto pessoa, enquanto cidadão, faz parte, né? Da sociedade, a questão do saber lidar com as críticas e se autoavaliar, né? Então, isso é bem interessante, é inclusive um dos critérios usados na avaliação da disciplina do Inova, projeto de vida. Quem não teve ainda oportunidade, dá uma folhadinha no material, né? Tem, inclusive, no site da diretoria de ensino na abinha lá do Inova, tem os cadernos do aluno, os cadernos do professor, no final do material tem lá a avaliação por rubrica, né? Então, você tem ali a questão do engajamento, da autonomia, da autoavaliação do aluno, onde ele consegue mensurar esse engajamento dele, o seu protagonismo, o que falta melhorar, e isso é bem interessante. é bem bacana, por exemplo, ao final do bimestre, nós termos ali um momento para que se faça essa autoavaliação, porque é uma forma de sensibilizar o aluno para que ele perceba os seus pontos fortes, perceba os seus pontos ainda de fragilidade, para que ele tenha ali a motivação de buscar, né, fortalecer o que já está bom, e aí desenvolver aquilo que necessita de atenção, né, os alunos sempre falavam nas aulas, né, sobre a questão da inteligência emocional, falavam, professora, a gente precisa, né, pensar, né, de uma maneira diferente, fora da caixa, e por que, então, não pensar de uma maneira fora da caixa quando nós falamos de avaliação? Pensar a avaliação como um todo, pensar em autoavaliação, pensar na valorização do processo, né, é isso que realmente os autores citados, né, tanto na TPCD FAP como o que eu trouxe hoje, eles procuram aí evidenciar, e o documento orientador, ele vem resgatando, né, essa questão da importância da avaliação global, dos registros, do engajamento, da adaptação da avaliação ao contexto, né, de estudos remotos, e a importância que vão ter essas avaliações realizadas nesse processo quando a gente tiver aí o retorno, né, das atividades presenciais. Então, fica aqui um convite para uma auto, né, reflexão, uma autoavaliação sobre os instrumentos que nós estamos utilizando, sobre a perspectiva que nós fazemos aí da avaliação, das reflexões, para pensar realmente o que é mais importante, né, neste momento, em termos de avaliar os nossos alunos, tá bem? Então, meu muito obrigada, só aqui, relembrando, eu vou mostrar agora, né, o exemplo de avaliação formativa, mas já quero agradecer de antemão, né, todos os comentários que vocês estão fazendo aí no YouTube, pensarmos de maneira coletiva, pensarmos realmente que avaliar é algo que é complicado, mas que nós temos que muitas vezes buscar, inclusive, dialogar com os nossos pares, a avaliação interdisciplinar é algo bem interessante também, principalmente neste contexto, gente, de estudos remotos, pensar numa avaliação integrada com outro colega diária, pode ser muito bacana, porque nós podemos ter ali um engajamento maior, às vezes, na aula de filosofia ou de sociologia, que às vezes eu, em história, não estou conseguindo alcançar, mas eu posso tentar alinhar as habilidades, as competências que estão sendo trabalhadas entre as disciplinas e poder ali elaborar uma avaliação que converse com toda a área de ciências humanas. Isso facilitaria, inclusive, a percepção que o aluno tem das ciências humanas como um todo, né, e não nessa questão de conhecimento fragmentado, e nós poderíamos ali estar nos ajudando enquanto profissionais para fazermos essa avaliação global do nosso aluno. É uma coisa a se pensar e a se conversar entre os nossos colegas ali na nossa unidade escolar, tá bem? Eu vou compartilhar agora a tela com relação à avaliação de modelo, tá bem? Só um minutinho. Deixa eu trocar aqui a nossa tela. Aqui. Vamos lá. Eu coloquei esse quadro, gente, porque ele é bem importante. Quando nós falamos, né, sobre avaliação ter elementos elementos bem claros, é importante que o aluno saiba o que é que está se pedindo dele nessa avaliação. Quais são as expectativas, né, de aprendizagem ou expectativa de aprendizagem que o nosso aluno, ele tem que alcançar ali. Então, eu coloquei para vocês um exemplo de uma atividade avaliativa do segundo ano do ensino médio sobre o objeto de conhecimento da revolução industrial inglesa. Então, aqui está apoiado nas expectativas de aprendizagem, nas habilidades do currículo vigente. Então, olha lá, reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de revolução industrial, identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador industrial e reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições políticos sociais são resultados de lutas coletivas. Então, aqui eu pensei no quê? Em trabalhar com fontes textuais. Então, aqui eu tenho um texto chamado Operários da Inglaterra. Esse texto, ele vai, então, ter ali um caráter do eu lírico. Então, essa questão do poema, como que eu tenho a representatividade ali dos sentimentos desse trabalhador em relação às classes dominantes. Então, tem uma pequena interpretação deste texto, onde o aluno, ele vai poder ali ter explicitada se ele conhece ali a questão da divisão do trabalho e as consequências dessa desigualdade social. Temos também uma segunda fonte de texto que se chama As Fábricas Inglesas e Os Usos e Significados do Relógio, que é a questão da capitalização do tempo. Então, aqui tem uma outra fonte para análise e interpretação. A terceira atividade é com base nessa citação do livro A Era das Revoluções do Erick Robbinsbal, onde nós vamos também com esse trecho da Fonte 4, de uma canção de protesto dos operários, estar pensando sobre as questões ali da exploração e também sobre as lutas sociais. E, a partir daí, nós vamos ter, então, a questão dos movimentos sociais, né, dos sindicatos, a questão de pensar, né, como que os trabalhadores reagiram a esse processo brutal de exploração, de alienação, né, da sua mão de obra. Então, é uma atividade que, se a gente analisar, ela trabalha bastante a questão da leitura, da interpretação, a visão que o nosso aluno vai ter a respeito das suas percepções dessa desigualdade social, e, através de documentos, né, de fontes históricas, com gêneros diferentes, textuais, que vão agregar ali para o nosso aluno uma dimensão formativa que ele vai conseguir perceber se ele entendeu ou não o que está sendo ali desenvolvido durante esse quadro desse processo de aprendizagem. E aí, o professor consegue também analisar, olha, ele já foi até aqui nessa aprendizagem, eu preciso retomar, eu posso já ir adiante. Então, a avaliação formativa, ela pode ser também em forma, né, de uma análise textual, de questionários, de perguntas abertas, ou através também, né, das rodas de conversa, elas podem ser através de cartazes, de seminários, de lapbooks, de vários instrumentos avaliativos. A diversidade dos instrumentos fica à conta, né, do professor, daquilo que ele percebe que vai ser mais significativo e mais efetivo ali para que o seu aluno consiga realmente apresentar as aprendizagens, né, que são propostas, tá bem? Eu espero que tenha sido clara a nossa reunião, qualquer dúvida nós estamos à disposição. Outra coisa importante, tanto o PPT da nossa apresentação de hoje, quanto esse modelinho, né, de avaliação formativa e também o documento orientador vão estar disponíveis no site da diretoria de ensino para que todos possam ter acesso por meio, né, da via institucional, mas também aqueles colegas que também aceitaram o convite de fazer parte do nosso grupo de trabalho lá no Facebook, esses materiais eu também vou estar disponibilizando agora no período da tarde, também convido os nossos colegas a estarem ali fazendo as suas contribuições, postando as suas atividades avaliativas para que nós possamos ali formar o nosso banco de atividades que é um dos objetivos principais ali do grupo, lembrando que é um convite, ninguém é obrigado a participar, mas todos estão ali sempre muito bem-vindos e os materiais oficiais estarão ali à disposição no site da diretoria de ensino, inclusive, gente, bem rapidinho, eu vou estar colocando o site da diretoria, deixa eu compartilhar a tela que eu queria bastante ver se vocês já tiveram acesso aqui à nova página onde nós temos os ATPCs da diretoria de ensino, tá bem? então eu vou compartilhar essa tela pra que nós façamos o passo a passo então aqui ó pessoal nós vamos em departamentos é o site da diretoria de ensino tá? demal.educação.sp.gov.br eu venho aqui em departamentos núcleo pedagógico arrasto aqui ó para ATPC D clico aí nós vamos ter aqui ó os ATPCs divididos por áreas então eu clico aqui ó nosso ciências humanas nós temos aqui as gravações das nossas duas primeiras ATPCs a de hoje também logo será disponibilizada e aqui ó materiais de apoio então por exemplo o PPT algum documento resolução eu vou estar colocando nesses anexos olha no da semana passada aqui quando a gente clica nos materiais de apoio vai aparecer o PowerPoint que eu utilizei que vocês podem inclusive estar fazendo download ou até mesmo se vocês trabalham já com o Google Drive podem estar fazendo uma pastinha estar guardando para poder tirar dúvidas né que é bem bacana tá bom eu espero realmente que tenha sido bem produtivo nosso trabalho de hoje agradeço imensamente toda a participação as dúvidas os comentários e agora eu vou partir pessoal mais aí uma meia horinha para a resposta dos comentários então se alguém não puder nos acompanhar num segundo momento se tiver alguma curiosidade alguma dúvida pode retomar e fazer aí os seus comentários mais tarde também o meu muito obrigado a todos que fiquem com Deus e até semana que vem aí a gente vai estar realmente na reta final né do nosso trimestre provavelmente com novas orientações sobre a questão dos próximos passos em relação ao estudo remoto e eu peço que todos avardem as novas orientações da Seduc também muito obrigada e até semana que vem